Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está pensando em alugar um carro para trabalhar como motorista de aplicativo? Eu vou mostrar aqui para vocês através da nossa lousinha como é alugar um carro e trabalhar como motorista. Eu quero com esse vídeo trazer algo realista para você e fazer com que as locadoras repensem no valor que estão cobrando aí dos nossos parceiros, dos nossos colegas aí. Então vamos lá. Quero trabalhar pela Uber com um carro alugado. Quanto eu tenho que rodar? Quanto tempo eu tenho que trabalhar para me dar um lucro? Quanto rodar? Quanto tempo para me dar um lucro? Eu fiz aqui uma simulação. Lógico que existem N fatores que vão variar isso aqui. Mas isso aqui é uma ideia que eu estou trazendo para vocês. Então vamos lá. Carro alugado. Basicamente hoje você vai pagar em torno de R$ 2.000 por mês. Talvez um pouco menos, R$ 1.800. Em alguns lugares eles colocam alguns asteriscos. Você tem que tomar cuidado. Vejam o asterisco. O que significa? Eu estou falando R$ 2.000 por mês com KM livre. Para trabalhar com veículo alugado é importante que seja KM livre. Porque se você for fazer com KM limitado, R$ 5.000, R$ 6.000, pode ser que você não consiga atingir o limite. Eu coloquei R$ 7.800. Você rodando 26 dias e fazendo R$ 300.000 por dia. Então basicamente você vai precisar desses parâmetros para você saber se compensa ou não. Então tome cuidado. A primeira coisa é você ver o asterisco que a empresa está colocando para você saber o que significa exatamente. KM livre é importante porque você vai precisar rodar bastante. Então vamos lá. Eu coloquei aqui R$ 2.000 por mês. Você rodando 26 dias. Por que 26? Você vai precisar folgar 4 dias. Pelo menos um dia por semana você tem que folgar. Não adianta você colocar 30 aqui e achar que você não vai folgar. Você vai se cansar muito porque você vai precisar trabalhar muitas horas por dia. Normalmente o dia da folga é na terça-feira. Não é no domingo. Domingo é um bom dia para trabalhar. Então a gente opta pela terça-feira. Por que não na segunda? Segunda-feira normalmente quem usa hotéis sai na segunda de manhã. Então você ficar próximo de hotéis na segunda-feira cedo, você pode ter viagens com destino aeroporto, destino rodoviário. Então na segunda não é bom. Na terça sim é mais tranquilo. Por isso você deve folgar na terça e não no domingo. Se você vai pagar R$ 2.000 de aluguel trabalhando 26 dias, você deve considerar que você vai gastar R$ 77 só para pagar o aluguel por dia. Dia. R$ 77 só para pagar o aluguel por dia. Então tem que considerar este custo somente do aluguel. Eu falei para você que você vai precisar rodar R$ 300 quilômetros por dia. Já já eu te explico. R$ 300 quilômetros por dia você vai gastar 30 litros se o teu carro que você alugou, ele faz pelo menos 10 quilômetros por litro. E vamos colocar aqui a gasolina a R$ 7,00. Então você vai gastar R$ 210 por dia só de gasolina. Mais os R$ 77,00 que é do aluguel. Vai fechar em R$ 287,00 o custo por dia só que você precisa se alimentar. Eu estou colocando uma única refeição de R$ 15,00 e lógico que é mais. Por isso é importante também você levar um pouco alguma coisa de casa. Uma fruta, água sempre tem que ter no carro, mas é bom você levar uma fruta ou até mesmo um lanche. E uma refeição reforçada no almoço de R$ 15,00. O Marmitex hoje você vai pagar R$ 15,00. Tudo isso vai gerar um custo diário para você R$ 300,00. Custo diário de R$ 300,00 e você vai rodar R$ 300 quilômetros por dia. Agora, quanto tempo eu vou gastar para fazer tudo isso? Bom, basicamente, e isso também existe vários fatores, mas basicamente você tem que considerar que você vai ganhar em torno de R$ 25,00 por hora. Pode ser mais? Pode. Mas também pode ser menos. Depende muito dos dias que você vai trabalhar aqui. Fim de semana pode ser R$ 30,00 a hora, R$ 35,00 a hora. Pode acontecer. Mas também numa quarta-feira, numa segunda-feira, pode ser R$ 20,00 a hora. Então isso aqui é variável. Bem, para você pagar o teu aluguel e pagar a tua gasolina, você vai precisar rodar pelo menos 12 horas. Isso aqui é só custo. Só custo. Então 12 horas por dia só para o custo. Fazendo a R$ 25,00 por hora. Olha só o tamanho do negócio. 12 horas, R$ 25,00 a hora, você vai conseguir fazer R$ 300,00. Com R$ 300,00 você paga o seu custo. Quanto que me sobra? Bom, vamos chegar lá. Olha aqui. Você ganha menos nos dias de semana e você ganha mais nos finais de semana. Então toda essa variável aqui vai acontecer isso. Dia de semana menos, final de semana mais. Existem algumas promoções que a Uber faz também, que é importante. Ela ajuda. A Uber, a 99, veja qual é o tipo de promoção que também poderá contribuir para uma melhoria nesses R$ 25,00 por hora. Então, já falamos que você vai rodar 12 horas só para o custo. E aí o seu lucro vem de onde? Vem de mais horas trabalhadas. Por exemplo, se você trabalhar 14 horas, você vai ganhar R$ 50,00 a mais por dia. Ou seja, em 26 dias, você vai ganhar R$ 1.300,00 por mês. É o teu lucro, R$ 1.300,00 pagando R$ 300,00 de aluguel e de gasolina. Então, se você rodar 14 horas por dia, é muita coisa. Parece que não. Ah, eu sou jovem. Eu sou novo. Eu tenho sangue. Eu tenho lenha para queimar. Vou rodar 14 horas. Cuidado, porque 14 horas para pagar tudo isso e sobrar R$ 1.300,00 por mês é bem complicado. Não é nada animador. Peço desculpas. Peço desculpas por estar fazendo isso daqui para vocês de maneira tão realista. Mas essa é a verdade. Então, para você rodar 14 horas por dia, você precisa de disciplina. Disciplina. Acordar pela manhã e quando está a noite, você ainda está rodando. Você vai precisar de 14 horas. Considere isso. Sair 5, 6 horas da manhã de casa. Se puder ficar próximo de casa, para almoçar perto de casa, para almoçar em casa, melhor ainda. Então, você vai diminuir os seus custos aqui. Mas não diminui tanto também. Você vai precisar de saúde. Não precisa nem de falar. Você vai precisar de disposição. E você vai precisar também de muita calma, porque vai aparecer todo tipo de passageiro que vão complicar a sua vida. Isso acontece muito. Então, disciplina. Por que disciplina? Porque se um dia você estiver cansado e não quiser ir, você pode. A Uber tem essa vantagem, entre aspas, de você falar assim, não, hoje eu não vou trabalhar. Saiba que esse 77 aqui já entrou como negativo, porque você não foi hoje trabalhar. Então, amanhã você vai ter que fazer 77 mais 77 para compensar o dia que você não trabalhou. Complicado, hein? Disciplina, saúde, disposição e muita calma. Ah, mas eu não quero ganhar R$ 1.300 por mês. Eu vou fazer 16 horas. Ou seja, você com 16 horas poderá ganhar em torno de R$ 2.000 por mês. Fazendo 16 horas por dia. Você consegue fazer isso? Tem que prestar muita atenção. Agora eu peço aqui que vocês comentem aqui o que vocês acham disso. R$ 2.000 está caro? Ah, mas eu pago menos. Cuidado, tem muita gente pagando menos, porque já faz tempo que alugou. Então, as locadoras fazem ali um acordo pagando menos, R$ 1.600 ou até menos. Mas para novas locações, o valor é bem alto. Como eu falei, eu estou mostrando isso para que você entre assim na realidade, saber o quanto você vai ganhar, se realmente compensa. Fim de ano, a Uber, a 99, está fazendo muitas promoções. Estão entrando aí com muitas coisas para você, muitas propagandas para você. E você acaba acreditando que vai fazer um valor alto, quando na verdade pode ser que você ganhe R$ 1.300 trabalhando 14 horas por dia. Deixe aqui nos comentários também, se você aluga carro, como que funciona para você. Ajuda a galera aqui nos comentários. Dependendo do seu comentário, eu fixo lá no topo para que todo mundo saiba. Se tem alguma coisa errada também, diga para mim e eu venho aqui e refaço o vídeo e a gente conta para vocês aqui, então, tudo bem certinho. Basicamente, você vai precisar de 300 km por dia, é muita coisa, porque se você pegar um quilômetro limitado, você não vai conseguir fazer 300 km por dia, porque não vai dar 5.000 nem 6.000, vai dar 7.800 km. Então, tem que tomar bastante cuidado com o carro alugado que não seja KM livre. Se não for KM livre, o valor é menor. Porém, o valor menor pode ser que você não consiga fechar aqui todo esse custo, para que você tenha também um lucro. E essa aqui é a pergunta que eu deixei. Eu tenho lucro trabalhando com a Uber, com um carro alugado? Eu tenho esse tipo de lucro, porque a maior parcela, 300 reais... Ai, caiu. 300 reais, está ficando na mão das locadoras e também na mão dos postos de combustíveis. Ajudou você com esse vídeo? Compartilha, gente. Eu peço para você compartilhar. O YouTube não está me ajudando, ele não está divulgando meus vídeos, não sei porquê. Mas, se você compartilhar, você vai dar essa força para mim aqui no nosso canal. Beleza? Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.